E começou oficialmente a E3 2021 Meus lindos e minhas lindas, sejam todos muito bem-vindos a E3 A cobertura mais duca da internet, ó A gente tá aqui hoje juntinhos, porque hoje é dia dos namorados também A gente vai passar nesse evento tudo junto, né? Cadê? Ih, ó, é Immortals? O que é isso? Será que vai rolar? Será que eu estava errado? Ah, e não, 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 Mario Plus Rabbits Mario Plus Rabbits Tô feliz que estão sendo anunciados na Ubisoft, não na Nintendo Mais coisa pra Nintendo mostrar Ah, mano, esse jogo é maravilhoso Sim, Gil, de zerar o Firecar 4, né? É um pouco mais de 4 minutos, mas dá pra zerar o jogo muito rápido É muito foda isso De bom É genial Você pode zerar o jogo em menos de 10 minutos Mas depois eu explico, depois eu explico como é que vai Nossa, o jogo tá lindo Eu sei que é cutscene, mas tá bonito Meu, Rabbits da Luma Olha que maravilhoso Eita Olha aí, armas novas Olha, tem aqui um... Ah, não Umas Lumas diferentes Essa Rosalina Completamente desinteressada Esse jogo é muito bom O jogo é muito bom Pô, que pena que vazou esse jogo, cara Porque ia ser muito da hora ver ao vivo, assim, pela primeira vez O João Batista tá dando 8,5 aqui pra Ubisoft, hein? Muito bom Nossa, tá muito bonito isso, gente Tudo bem que é cutscene, mas é um jogo de Nintendo Switch, tá, gente? Que isso, hein? Olha aí, arco e flecha Guarda-chuva Seja lá que arma é essa que a Rosalina tá usando Pistola dupla Sparks of Hope Finalmente, ó Ah, é bonito o trailer, hein? Gostei demais Gostei demais Um xilingue Pode ser um xilingue Olha o cara que chorou Tá, ficou conhecido com um cara que chorou, né? David Soliani Esse aí, ó E eu não posso esperar para você experimentá-lo Eu posso esperar que eu brinco você experimentem esse jogo É verdadeiramente dizer que nós fizemos algo bem surpreendente com o conceito do Kingdom Mario Bros. Rabbids E para esse projeto, nós não queríamos parar lá Oi, todo mundo Mario e os Rabbids estão voltados E eu estou muito emocionado de estar aqui também hoje Para apresentar nosso novo projeto Mario Bros. Rabbids Sparks of Hope Pois é, já deixou Vazou esse jogo Vazou ontem E foi confirmado hoje de manhã Antes da apresentação Nossa, gostei muito disso, hein? Teremos mais surpresas de personagens durante o jogo Teremos mais surpresas de personagens durante o jogo Bom, temos os Sparks Como nós vamos aliados São criaturas Feitas da junção dos Rabbids e dos Lumas Feito da junção dos Rabbids e dos Lumas Feito da junção dos Rabbids e dos Lumas Mais surpresas de personagens Mais surpresas de personagens Mas ainda é tático Uma galáxia a ser salva Sneak peek Do pré-alpha Tem bastante coisa para arrumar ainda Mas gameplay do pré-alpha Tem um quê de Bowser's Fury aí, hein? De dia está tudo bem De noite tem umas trevas aparecendo ali, ó Tem uma questão de Bowser's Fury Não posso show A gente vai olhar com detalhes Esse trailer aí Se fosse aí, ó Ah, que massa Ah, que massa Isso aí não é mistura com ninguém O Rabbids do Mario fica apaixonado Muito bom O que esse Spark vai fazer? Vamos ver É um especial, né? Pelo visto Nossa senhora Muito bom Muito bom Temos aqui o Mario O pior é que eu não sei Como que fechou o Mario Plus Rabbids Para eles estarem Numa viagem intergaláctica E é muito bom Que o Rabbids da Peach Isso eu acho Esse comportamento Eu acho muito bom Porque A Rabbids Peach aqui Ela tem Basicamente o comportamento De muita gente A usar rede social Que é assim Tá triste Tá zoado Mas na hora de tirar foto É um sorriso De ponta a ponta De orelha a orelha Tirou a foto Volta a ficar chateado de novo É a vida real É gente como a gente Ó, se liga Ela chega aqui de levinho Ó Stealthzinha Colou Tirou foto Pronto Ficou triste De novo Ó, e aí eles estão vendo Que o DNA dos Lumas E dos Rabbids Tem alguma coisa aí Rolando Tem alguma Interação Sei lá Mistura Esse olhinho do Rabbids É muito bom Eu acho muito engraçado E aí a gente está vendo A equipe toda Tradicional aí Do primeiro jogo Do Wii De Peach Mario A Peach Rabbids também O que eu gostei É essa interação Com Galaxy A gente deve ter mapas Vilões Inspirados em Super Mario Galaxy Isso quer dizer que Pode ser um esquenta Um preparo Para Mario Galaxy 2 Aí Saindo no Switch Não sei Não sei Duca Precisa trazer um mini review De Mario Plus Rabbids Apoiado Apoiadíssimo Já Já respondi Olha Eu gostei Que tem várias Cara O espírito O mood Da Rosalina É muito bom Escorregando No sofá Para salvar o mundo Um monte De arma nova Design De tudo novo Esses Sparks Também achei Bem interessante Agora eu vou te falar Essa cutscene Galera Tá lindíssima Tá lindíssima Deixa eu até ver Se tá Isso que a gente Tá vendo Em 720p Não subiu Nem em 1080p Ainda Esse trailer Ainda Mas essa coisa De tempo nublado Com raio de sol Atrás Me lembra muito Ghost of Tsushima Quem jogou aí Ghost of Tsushima Cara Isso tá muito legal E esse vilão Também Olha isso Não tem nem como Dar tiro Um negócio desse O Mario Tá rodando No Switch Pro Deve ser 2022 Se os rumores Estavam tão quentes Para o Switch Pro Estar rodando Deixa eu ver Aqui que ele vai Falar um monte de coisa Ó Crossover único A gente não vai ficar só No Reino do Cucumelo É uma galáxia inteira Cara Isso aqui Ó Isso aqui Essas armas O Arc e Flecha Do Luigi Nintendo tá entrando Numa vibe De Arc e Flecha Porque esse Platon Também tá com Arc e Flecha Agora Ó Arc e Flecha Do Luigi Essa arma De guarda-chuva Da Peach Eu achei bem interessante A Rosalina Carregando uma espécie De estilingue Aqui De Né Uma arma bem Bem diferentona O Mario De pistola dupla E a Peach Aqui Com um canhão Mas já tá Um pouco mais similar Do que a gente tinha No primeiro jogo Clever sim O desenvolvedor Tá vivendo nas nuvens Tendo a sequência De um game Que deve ter sido Um sonho pra ele Os caras Tá nas alturas Né Nada parecido Que os nossos heróis Já enfrentaram antes É que se eu fechar Eles não escutam A apresentação E a origem É a cor De uma Mas Vamos Apenas Um surpresa Para o leitor Obrigado Vamos lá Que a gente tá Postando no Instagram Também Aqui é multitasking Então Então Isso aqui Que eu achei interessante Vamos voltar Um pouquinho Já termino A postagem No Instagram Inclusive Me sigam aqui Galera Arroba Duca.show No Instagram Segue lá Para vocês verem Eu vou começar A postar Uns stories Depois do show Aqui Tô tentando postar Enquanto Tá rolando a apresentação Tá uma loucura Aqui é exército De duas pessoas Só Exército de duas pessoas Aqui Postado Bora Ó Isso aqui que eu achei interessante Ó Vamos voltar um pouquinho Aqui ó Então a gente tem Tá tudo ensolarado Tudo bonitinho Os rabbits Andando pra cima e pra baixo Tá tudo Tá tudo legal Tá tudo bacana E aí tem um corte Né Tudo chovendo E a gente tem Essas entranhas Aqui Essa energia maligna Sei lá o que é isso aqui É Tudo preto Como essas pontas Também Como se fosse Pegando incandescente Né Tivesse pegando fogo E isso é muito presente Aonde? Em Bowser's Fury Quem jogou aí O port do Nintendo Wii U Né Do Super Mario 3D World Que veio com essa expansão Chamada Bowser's Fury Tem o mesmo comportamento Inclusive Inclusive É um farol também Que tem no No jogo Né Eu Eu Não sei se isso aqui É de graça Não sei se vão mesclar Coisas De Bowser's Fury Também durante o jogo Mas eu achei interessante Achei muito similar Pra ser Pra tá solto Assim A exploração Continua comum Igual no primeiro Plus Rabbits Né Você controla esse dronezinho Que vai na frente Os personagens vão atrás Esse Poseidon Achei muito bom O mundo parece Tá um pouquinho Mais orgânico Também agora Continua podendo Dar as rasteiras Nos inimigos Também Você pode usar Os seus aliados Também pra pular E chegar em outros Outras partes da fase Também igual no primeiro jogo Armas novas Isso é interessante Bastante armas novas Pistola dupla Pode atacar dois inimigos Ao mesmo tempo Que é bem interessante Esse personagem Que aparentemente é novo Não faço ideia de onde ele vem Cara Isso é muito bom Isso é muito bom O cara todo badass Cortando todo mundo Ele deve ser o Anti-herói Da equipe Mario completamente apaixonado O Luigi surpreso Os raves Tudo curtindo Achei muito bom E esse Spark Deixa eu tirar Essas anotações Da tela Não quero ver anotações Não vai dar pra tirar Cara Olha esse especial Olha isso aqui Que doido Cara Eu gostei muito disso Eu gostei muito Eu gostei muito Deu vontade de voltar a jogar Mario Plus Rabbits Deu muita vontade de voltar a jogar Mas então é isso galera Um beijo pra vocês Muito obrigado Por fazer desse primeiro dia da E3 Épico demais Foi incrível Partilhar tudo isso com vocês A gente tá só começando A gente vai até terça-feira Na pauleira aí da E3 E quarta-feira A gente vai fazer o resumão De todo o evento Demorou? Muito obrigado Vou pegar um banquinho Botar o Yasha aqui atrás De bonitinho Quer dar tchau filho? Vai dar tchau? Não? Tá bom É, tá bom Se você gostou desse papo Que a gente trocou aqui nesse vídeo Tem muito mais disso Todo dia De segunda a segunda Às 7 horas da noite Galera Pois é Então se você curtiu Não deixe de dar o seu like aqui Se inscrever E apertar o sininho Pra receber notificação Sempre que sair vídeo novo Pois é E claro Eu também tô ao vivo Simultaneamente na Twitch Então vai lá e me segue E claro Você pode também me seguir No Instagram Galera Porque lá eu mostro mais Dos bastidores do canal Então por esse vídeo é isso Um beijo e tchau Não é um machin Legendas por TIAGO ANDERSON